Na faixa de Gaza, some bomba, na guerra é tudo ou nada Várias titânio no pente, colete a prova de bala Nós desce pra pista pra fazer o assalto, mas tá fechadão no 12 Se eu tô de rolê é 600 bolado, perfume importado, pistola no coto Mulher, ouro e poder, lutando o que se conquista Nós não precisa de crédito, nós paga tudo à vista É Ecula, Costa, é Pensa da Oakley, várias camisas de time Quem tá de fora até pensa que é mole viver do crime Nós planta humildade pra colher poder, a recompensa vem logo após Não somos fora da lei, porque a lei quem faz é nós Nós é o certo pelo certo, não aceita covardia Não é qualquer um que chega e ganha moral de cria Consideração se tem pra quem age na pureza Pra quem tá mandado o papo é reto, bota as peças na mesa Quantos amigos eu vi e mora com Deus no céu Sem tempo de se despedir, mas fazendo o seu papel Por isso eu vou mandar, por isso eu vou mandar sim Comando vermelho, RL até o fim É vermelhão, desde pequenininho Só menor bolado nas favelas do baixinho Não dá, não dá, não dá não Mas tá que tá em caralho Na faixa de casa, só homem bomba Na guerra é tudo ou nada Várias titânio no pente Colete a prova de bala Nós descem pra pista pra fazer o assalto Mas tá fechadão no doze Se eu tô de rolê é 60, colado Perfume importado, pistola no coto Mulher, ouro e poder Lutando o que se conquista Nós não precisa de crédito Nós paga tudo à vista É Ecula Costa, é peça da Oakley Para a camisa de TV Quem tá de fora até pensa Que é mole viver do crime Nós planta humildade pra colher poder A recompensa vem logo após Não somos fora da lei Porque a lei quem faz é nós Nós é o certo pelo certo Não aceita covardia Não é qualquer um que chega E ganha moral de cria Consideração se tem Pra quem age na pureza Pra quem tá mandado o papo é reto Bota as peças na mesa Quantos amigos eu vim E morar com Deus no céu Sem tempo de se despedir Mas fazendo o seu papel Por isso eu vou mandar Por isso eu vou mandar sim Comando vermelho RL até o fim É vermelhão Desde pequeninim Só menor bolado Nas favelas do baixim Não dá, não dá, não dá, não Por isso eu mando assim Comando vermelho RL até o fim É vermelhão Desde pequeninim Só menor bolado Nas favelas do baixim Nas fute�as do baixim